Olá pessoal, canal da Helena Brasil Total. Vamos de filme 4 vidas de um cachorro? Gente, esse filme estranhou nos cinemas brasileiros dia 26 de janeiro e você sabe a polêmica em volta desse filme? A Organização Não Governamental em Defesa aos Direitos dos Animais divulgou uma nota pedindo que o filme seja boicotado. E você sabe o motivo? Vamos lá pessoal. Tudo começou quando o cachorro Hércules, um pastor alemão, vai fazer uma cena em que o cachorro precisava entrar dentro de um tanque de água em movimento. Mas Hércules está apavorado, mesmo assim ele é forçado a entrar. O vídeo foi gravado às escondidas por um membro do set em novembro de 2015 e divulgado só agora em 18 de 1 de 2017. Até o ator que dubla a voz do cachorro e não participou das filmagens, disse que ficou perturbado e triste com as cenas. Dennis Quaid, o protagonista do filme, disse que o vídeo foi editado e que não viu nada de anormal nas cenas. Mas está aí gente o vídeo para vocês verem e tirar suas próprias conclusões. E com essa notícia vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixe o seu like para fortalecer o meu canal e também os seus comentários que para mim são muito importantes. Bye bye gente, até o meu próximo vídeo. Veja o vídeo aí pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.